Em Parnaíba, o grupo de Mão Santa conseguiu fazer o sucessor. Novo Francisco do Progressistas foi eleito com mais de 58% dos votos. Veja. Com 59,9% dos votos, Francisco Emanuel, o novo Francisco do Mão Santa, se elegeu a prefeito de Parnaíba. O engenheiro trouxe como vice o médico Darlan Barros, ambos do mesmo partido PP. Francisco Emanuel foi a grande aposta do prefeito Mão Santa e da filha, a deputada Gracinha Moraes Souza. A noite em Parnaíba foi marcada pela vitória de Francisco Emanuel, engenheiro que nunca havia disputado nenhum cargo político antes e conseguiu a vitória do maior cargo do Legislativo Municipal, o de prefeito de Parnaíba. Assim que anunciou a vitória, uma multidão formada por aliados e simpatizantes do candidato se aglomeraram na rua e dentro da casa de Mão Santa. Os portões foram abertos para receber Francisco Emanuel. Francisco Emanuel disputou a prefeitura de Parnaíba com o doutor Hélio, candidato apoiado pelo governo do estado, Rafael Fonteles. E com o ex-prefeito Zé Hamilton.